Por exemplo, quando eu estou no ano de Douro, devido ao meu problema que eu tenho, eu não sinto nada. E a sua dança também eu não sinto nada. Eu faço como se fosse, mas é normal. Lógico que a gente tem algumas limitações, que a gente não pode fazer tudo. Toda hora a Renata fica levantando a cadeira de vez em quando. Coisa que eu tinha medo, né? Quando eu levantava a cadeira assim, eu pensei, agora não, eu já me divirto, já acho gostoso.